É o seguinte galera, vamos pisar forte agora Vamos na onda, na onda da pisadinha Alá, pisadinha no tucupi, vai Pisadinha no tucupi Ai, ai, ai Essa é pra você sair daí, só vai Bora Madonna Ai, ai, ui, ui Quero ver quem me segura no swing low Quero ver quem bola e rebola na empoladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança a balança até a sonheira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que está gostoso Começou, não pode mais parar Mexe, que remexe, remexe, swing Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Quero ver você dançar, quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer A onda é mexer É na mexidinha Vai, vai, vai Não pode ficar parado Dança sem parar, dança com prazer Damascu, verão, zota aí, né? Ei garoto Ei mamão Quero ver quem me segura no swing low Quero ver quem bola e rebola na empoladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem dança a balança até a sonheira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar que está gostoso Começou, não pode mais parar Mexe e remexe, remexe Eu quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer Vai mexendo até embaixo Quero ver você mexer Dança sem parar, dança com prazer E a festa Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvido no sol dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe teu corpo Dança, mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar Você tem que dançar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que rebolar Pra me conquistar Você tem que dançar Você tem que balançar Pra me conquistar Você tem que suar Pra me conquistar Você tem que rebolar Tudo começou naquela festa Você me tirou para dançar Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Me deixei por te levar Envolvido no sol dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remexe teu corpo dança Mexe, remexe, balança Quero ver tu balançar Pra me conquistar É na pisadinha no Tucupi Coisa nova, hein